Carai, viado, olha lá! Uma estrela cadente! Parça, acho que a gente só bebeu demais, mano! Gustavinha, carai! Calma aí se eu arrumo... Onde você vai, carai? Parça, isso não vai dar bom, mano! Bora, bora, bora! Parceira, é só um relógio velho, mano! Gustavinha, carai! Melhor nós chamar os polícias, viado! Olha que da hora, parceira! É só girar aqui, eu acho que ele tá mandando bater aqui na... Parça, acho que caguei na calça!